O carro de André foi roubado no dia 18 de julho, no bairro Barcelona na Serra, enquanto ele trabalhava. Os bandidos levaram o DVD e 5 mil reais que estavam no veículo. Duas semanas depois, ele recebeu uma ligação de um policial, dizendo que o carro havia sido recuperado. A alegria foi grande por ter de volta o carro, mas logo começou o problema. Não bastasse o prejuízo do que foi roubado do veículo, os dias em que o carro ficou no pátio do Detran também foram cobrados. Falei, mas para que pátio? Eu vou pagar pátio? Aí foi que me cobraram 285 reais de estadia de pátio. Como que eu posso pagar isso se meu carro foi furtado? Eu já fui lesado e ainda tenho que pagar mais isso? A taxa é referente ao trabalho de manter o carro guardado em segurança dentro do pátio. Só que pelas fotos registradas pelo próprio André, no dia em que ele foi buscar o veículo, o carro estava do lado de fora do ambiente. Quando eu cheguei no pátio, eu encontrei o carro do lado de fora. Aí eu perguntei, vem cá, eu sou obrigado a pagar pátio e o carro do lado de fora? Ah, mas a atendente me respondeu o seguinte, a responsabilidade é nossa. O que ia acontecer com a gente? O carro do lado de fora ia aberto. A orientação do DETRAN para os responsáveis por pátios credenciados é que não seja cobrada a diária de veículos que foram recuperados de furtos ou roubos. E caso essa cobrança aconteça, o DETRAN deve ser comunicado. Certamente houve um erro muito grande da credenciada que faz a gestão do pátio em permitir que tal situação acontecesse. Pois é, André, já que a diária paga por você não deveria ter sido cobrada, aí vai uma boa notícia. Eu já determinei que o dinheiro desse cidadão, do André, seja devolvido e dessa forma ele consiga resgatar o que já foi pago por essa estadia, que na verdade foi uma estadia feita não de acordo com aquilo que prevê o DETRAN.